Juro por Deus, peguei o cartão escondido da minha mãe, velho. Tipo, eu tô lá, mano, apareceu no site, cara, fui lá na cozinha. Mano, absurdo, né? Isso aí é um semifurto da minha mãe, assim. Então, tipo, mano, e não tinha dinheiro, mano. Tava desempregado na época, dinheiro zero. Eu falei, não, mano, vou parcelar e não sei quantas vezes aqui de 20 reais. E um dia eu vou conseguir pagar isso aí, mano. Aí fui lá, passei, mano. Aí fui contar pra minha mãe chorando, tá ligado? E ela é, mano, branca, dourada, linda. Mano, eu... É, aquela camisinha sinistra, essa peixe enquadrou ela, né? Mano, eu usava ela até pra ir pra casamento. Pô, minha mãe entendeu, assim, mano. Minha mãe sempre foi muito brava, né? Mas nesse caso ela foi muito fofa. Ela falou, tá bom, filho. Pô, você ama tanto esse negócio aí. Vai lá, compra. A gente paga, dá um jeito. E eu trabalhava com ela vendendo doce na porta da escola. Falei, não, mas se você quiser, eu dobro o horário lá, tal. Tudo pra pagar a camisa do Palmeiras, velho. Então, é nesse nível. E aí eu usei ela durante muitos anos, né? É... Aí, a primeira vez que eu encontrei o Marcos, eu levei outra camisa pra ele assinar. Falei, não, essa aqui eu vou continuar usando, mano. Não vou assinar, não. Mas aí depois, aí eu voltei pra casa, fiquei olhando pra ela. Falei, puta, mano, tinha que ser ela pela representatividade, sabe? Aí eu falei, não, um dia eu vou encontrar o Marcão de novo. Aí eu encontrei, eu falei, Marcão, aí contei a história pra ele. Tipo, porra, mano. Mano, muito da hora, velho, sabe? Tipo, a voltona que a vida dá, assim, sabe? De, tipo, cartão escondido da minha mãe, sem dinheiro pra pagar. Tendo que trampar dobrado, de, mano, de ambulante. Tomando enquadro da polícia dia sim, dia sim. É... E aí, pô, conheceu o Marcos. Ele vim falar comigo, ele saber quem eu sou. Eu pedi pra ele assinar, mano. E tá enquadrado, tá bonitinho lá.